Música Fala galera, a gente é Blur na área e bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E aí, como é que vocês estão? Tudo certo? Espero que vocês estejam todos bem Estamos continuando aqui, nossa jornada Canadá Mais Se vocês não viram o episódio passado, pelo link na descrição Consigamos essa belezinha aqui E eu tô com o Deddy, se apresenta aí, cara Yo, que é o Deddy? Ali, ó Ali Eita, eu acho que isso, cara Tá no cano Eu abasteci os dois, viu? Abasteci o tanque, abasteci o carro Me livrei de alguns itens Quem não viu, assistiu, o que a gente fez, a missão de resgate do tanque pra atirar dali foi tenso Né? O tanque voou Nem botei fé que deu certo aquilo Ih, posso levar o tanque? Obrigado, vambora Vai no carro É, você só quis levar o tanque porque ia explodir você Não tem, é, você ia ter que... Peraí, como é que é? Nada? Tava brincando Não Tô recarregando Não olha pra mim, não Vamos por aqui Ih, será que não dá pra passar? Ou dá? Ih, ficou no trailer já? O que é? O tanque Ah, vamos por aqui mesmo Quer passar na frente pra Dível? Eu não sei o caminho É só seguir os cirílios, vamos lá perto de casa Perto Daí eu me perco Ok Então tá, duas horas de viagem E... Eita Nossa senhora Vê que que aquilo ali te lembra? Caixa d'água Ah é? Nossa senhora Deu muito ruim Deu horrível Ih, eu acho que eu não passo ali Será que eu passo? Ah, eu passo Bem no meio Prepara a arma É que se não passar Você vai ter que ajudar a proteger o tanque Aí eu vi Oh, chuva Ai, ai Nossa senhora Aí não Você bateu? Bati Valeu Olha lá, viu? Viu como deu bom? Fato, fato Caraca Só vem Imagina a cena Os caras tão de boa na cidade De repente passa aquele tanque Pela linha do trem Não, mas na Rússia é normal É, na Rússia Não, por aqui Sai da linha, vaca Sai! Nossa senhora Nossa, mimosa foi parar lá na nossa casa Hip, mimosa Por quê? E com chuva Vai enferrujar o tanque Rest in peace Tem um treco aqui, ó Pro trilho, né? Pra mudar É Tem como mudar? Não Por enquanto não Não que eu saiba Passa em cima Vai com pressa Nossa, eu bati em alguma coisa Deixa eu sair daqui Sim, eu nem to aí Até você agora Eu nem tenho buzina Triste Eu ia falar Olha o trem vindo ali Mas não era Descarrilhou Passa pro outro lado Aqui era o trem Deus É Descarrilhado Aqui tem gerador É pra ter pelo menos E aí tem zumbi também Tinha Tchau zumbi Tem zumbi de fogo Ele é do outro lado Ele tá indo pro tanque Ah, até ele chegar Ah, mas o tanque não é indestrutível? Nossa, nosso barril É, então Vai encher de água Tomara Vai que chove aqui E não lá, né? É, então tem essa Daí é vacilo Aí tem que reclamar Nossa A chuva tá mais estranhona Parece que ela tá indo Pra lá e pra cá Verdade? Especial Finalmente Chegamos no asfalto Eu só acho que esse tanque É muito rápido Muito rápido É muito rápido, né? Quase que eu não alcance ele Quase Como é que tá de combustível? 64 73 Ele é econômico, pelo menos É, pelo menos Também não anda Não, é pelo peso Era pra gastar bem mais Imagina Isso aqui é toneladas É toneladas Que passou pelo muro Por cima do muro Ainda Voar Voar Como é que vai ser o nome Desse tanque? Hum Não sei Chama ele de Fly Fly Flygon Não, só Fly Não mistura não Pokémon outra coisa Ah Duvida explodir esse avião aqui? Não Ai, quase Nossa, que fina Nossa senhora Coloca lá na garagem de casa Lá dentro Dá ideia, vai Ah, ainda sinto falta Daquele túnel Aqui Nossa, que isso? Você viu isso? Não, não vai não Tá maluco? Quer explodir o carro? Para Sai de sua vida O que que aconteceu? Não sei Ah, meu porco Não, que? Não, não vai pular dentro não Desiste Deixa aí, deixa aí Sai de sua vida Ah, é Vamos ver se encheu ali Nossa, fiquei mais travado aqui Encheu Vou catar as duas águas ainda Não Ué, tá com água isso aqui? Olha, tá com água Eita É meu Vou pegar esse então Não, não pega não Ah Eu não tenho Eu tô morrendo de sede Tá aí, ó Tudo babado, é Do mal Reclamar não Foi só baba Tá, agora a gente precisava achar um mega zombie Que eu não sei se a gente vai achar isso um dia Pega madeira para fazer essa parede Achei quatro madeiras é o suficiente Ah, mas tem ali embaixo, não tem? Vê lá, se tiver você já pega Eu não sei se eu tenho o suficiente para fazer o vidro Deixa eu dar uma olhada Aí, ó, tem Fine Log Nossa, já faz então se conseguir É quantos? Quatro? Acho que quatro Uma só acho que é o suficiente É... Metal Scrap tem com você? Não sei se tem comigo Tem um aqui comigo que eu achei Pronto Fechou? Fechou Quantos vidros voltam? Um Dois Dois vidros? Três Três não Esse daqui, ó Minha cama tá na janela Mas essa daí só que é uma saída aí, né? Vou ficar aqui Não vai não Eu vou ver se eu acho Um carro para explodir aqui Tem tantos aqui Não, esses daí é da coleção Olha, tem um treco Tem uma scope aqui Só também Só isso também Eu acho que a gente pegou todos os carros da cidade Tem um zumbi atrás de você É que eu tô correndo Pelo menos recupera rápido Oi? Nada Olha, você lembrou de uma vez que a gente viu um mega zombie aqui? Não Acho que não achamos aqui Caraca Será que é espécie raro? Talvez Tem um zumbi que cospe aqui Sai, poxa Ai, ele me viu Eita, porra Não faz isso não, mano Ei Ai, ai Achei um carro Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vê se acha algum veículo Para a gente pegar Vou andando aqui Eita Quase Tinha dois ali atrás desses daí Dois veículos? Não Ah, tá Vou falar que eu nem tinha aviso E vou ir Bora Não dá bater, ela não tira a vida dele Bate aí, bate Mas é melhor você bater com isso aí do que eu bater com isso aqui Com o quê? Melhor, vai, pode continuar Você tá dando muito mais dano com isso daí do que eu com a minha arma Sai, sai, sai Que isso? Nossa Caraca, eu vi você morrendo agora Você não viu, tá pegando fogo? Não vi Mas você só viu porque eu gritei ou o quê? Não, quando eu olhei pro lado ali já tava foguinho Já dei, eu corri Caraca, imagina, eu não devia ter falado Desespero Ah, eu ia ver mesmo assim Eu ia ver depois de morto Ah, eu cliquei no coisa errada Eu ia falar que não tava aparecendo vidro nenhum Só que agora tá, deixa eu ver Requer cooking Hit Quantos vidros você falou? Três, né? Uhum Dois Minha cama tá na janela Então, mas daí você tira e deixa certinho, tá ligado? Ah, vai ficar na janela Mas não vai mesmo Vai sim Tá até falhando ninguém Ai Fiz besteira Deixa eu ver se tem como desfazer a besteira que eu fiz Tem? Não, não tem Fecha a porta Começa a andar Eu que fiz Aí que Vidro à prova de bala Nossa Chique, né? Não vou falar nada, viu? Sai daí Sai Sai É meu Sai 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 Tá ligado que você entrou na frente e sai, né? O negócio carregando Sai Que chato Eu espero ser desnogado É um mentira É meu Sai daqui É meu Agora eu comparei que a gente perdeu o espaço de trás Porque não colocamos uma porta ali, tá ligado? Uhum Aqui, ó Mas vai ficar assim Eu não vou colocar a porta, não Tá, fica assim Tá, a gente já tem o tanque Caraca, olha aqui Tô tremendo aqui What the fuck Temos o helicóptero Temos o helicóptero Temos avião, carro Estamos com a casa Estamos tudo preparado Então tá na hora Manda aquela notícia pra galera aí, vai Você foi escolhido É hora de voar Então galera Pode ajudar. Beleza. Galera, essa série aqui tá chegando no final. Aí eu não sei se o último episódio vai ser o próximo já ou se vai ser depois do próximo. Mas tudo... Tá, o caminho tá indicando que o próximo episódio vai ser o último, beleza? Se tem alguma coisa que vocês querem que a gente faça aqui antes de terminar, coloca nos comentários. Eu e o Deddy a gente vai tá analisando. E se for interessante, a gente coloca em prática. Caso contrário, vai ser só o panorâmico. Daí vamos ver se o Deddy quer fazer mais alguma coisa além de tentar matar a gente. Aí já, bye bye, série. Porque tem série, tem jornada nova aí. Cês sabem como é que tá as coisas, então... Aí essa... E tem planos pro canal também. Daí por causa disso, já tamo com cinquenta e tantos episódios. Nossa, essa jornada aqui foi longe, hein? Meu Deus. Mas é isso aí. Só isso que eu queria tá falando pra vocês. Manda um time aí pra todo mundo, Deddy. Tchau. Até o voo. Até o voo. Medo. Galera, valeu mesmo a todo mundo que assistiu até aqui. Twitter, canal do Deddy, tá na descrição. O playlist da série também tá aí. Se puderem tá indicando o vídeo. Ajudando a compartilhar o vídeo nas redes sociais. Eu fico muito agradecido. Indicando o canal para um amigo ou amiga também vai ajudar demais. Não esqueçam de colocar nos comentários, né? As ideias que a gente pode tá fazendo aí no próximo episódio. Ou nos próximos. Mas se tem dica que o próximo é o último, então... Vocês entenderam. Mas é isso aí. Vamos que vamos. Não atira, Deddy, pela morte. Não atira, desmonta tudo. Não, claro. Então até o próximo dia. Até o próximo vídeo. E... Partiu. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.